Bom dia pessoal, eu estou aqui com a Panasonic. Eu tenho uma carga de camisetas de algodão. Tem os dois, três shorts. Eu vou usar o ciclo rápido. Cadê o rápido? O ciclo rápido diz que dura 50 minutos. Ela vai pesar, ó, o antibactéria não acendeu no rápido, nível baixo. Já tem o amaciante do ciclo que eu não concluí. E vou pôr uma pazinha de homo micelar. E um dispenser de desinfetante. Bom, eu vou pausar assim que ela é infectada. Encher, eu volto. 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 Oh, você não lavou. Encher, eu volto. A gente tá fazendo sete minutos. Encher, eu volto. 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 Gente, tem freio. Por que não usa. Encher, eu volto. Encher, eu volto. Oh, paciência. Encher, eu volto. E aqui, eu volto. Encher, 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 eu volto. Porque eu volto. E, eu volto. E, eu volto. Só aguardar, eu volto. E, eu volto. E, eu volto. E, eu volto.